Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal no Facilite Seu Dia. Hoje eu tô até meio descabelado aqui, porque eu decidi fazer um vídeo pra vocês hoje, um vídeo um pouco de rotina. Muita gente vem me perguntando aí de rotina, o que eu faço da minha vida, pra onde eu vou. Então hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês, vai ser uma série de vídeos? Vou ver se consigo fazer tudo num só, ou dois vídeos, não sei. Bom, hoje eu vou levar vocês pra uma viagem, pra uma cidadezinha que chama Cambuí. Vou viajar e vou ficar quatro dias fora, então vou sexta, sábado, domingo e segunda-feira. Eu volto pra São Paulo, consegui umas folgas lá da Azul. Você que me segue aí no Instagram sabe que eu trabalho nas Azulinhas Aéreas, então consegui pegar umas folgas pra ir lá visitar a minha mãe. Minha mãe decidiu se isolar por causa dessa pandemia e ela foi morar lá em Cambuí, que é uma cidadezinha lá em Minas Gerais. Essa cidade de Cambuí fica bem pertinho de São Paulo, dá mais ou menos umas duas horas, duas horas e meia daqui de casa. Mas é uma cidadezinha bem pequenininha, muito gostosa. Sabe aquela cidadezinha que tem aquela igreja, que tem a festinha da paróquia, aquele pastelzinho lá no fundo da igreja, aquela feira de final de semana, de sábado. Então eu vou levar vocês, é uma cidade muito bonita, uma cidade muito gostosa. E também vai ser uma oportunidade pra vocês conhecerem um pouquinho mais da minha família, conhecer também o Caio da produção, vocês tanto pedem pra que o Caio apareça. Então eu vou mostrar tudo aqui nesse vídeo. E ah, não esqueça também de se inscrever no canal, se você não é inscrito. Deixar o seu comentário aqui. Você que é de Cambuí, deixa seu comentário aí, ó, tô chegando aí em Cambuí. Vou fazer bastante vídeo aí. Também se você quiser comprar na nossa loja, tá? Aproveitar o final de semana pra comprar na nossa loja. Lembrando que a nossa loja é o www.faciliteseudia.com.br A nossa loja é uma parceria da Magazine Luiza. Muita gente me encontra na rua perguntando Ô Leandro, a sua loja entrega? Entrega, gente. Na verdade quem entrega não sou eu, tá? Quem entrega é a Magazine Luiza. Nós somos parceiros deles. Então você vai lá, compra, tem desconto. A nossa loja é imbatível em preço. Nós vendemos muito, parcelamos pra você no seu cartão de crédito, no boleto, via Pix. E dependendo do CEP, nós entregamos o seu produto no mesmo dia. Então fique ligado. Antes de comprar qualquer produto, compra lá no nosso site. Então para de papo, bora pro vídeo, que vai ser bem legal e vamos embora com essa aventura. Então gente, ó, já comecei a montar a minha mala. Vou mostrar pra vocês um pouquinho das coisas que eu tô levando. Tô levando duas malas, porque aqui vai ter que caber as minhas coisas. As coisas do Caio e a do Groover, porque ele também vai. Então tô levando duas malas. Aqui eu não separei ainda as roupas do Caio, porque ele tá trabalhando. Eu vou deixar ele chegar pra poder arrumar as coisas dele. Mas basicamente eu tô levando umas camisas. Gosto de camisa bem colorida, ó. Cês tão vendo? Se um dia vocês me mandarem aqui recebidos, viu? Lojas. Lojas Renner, C&A. Um dia que for me mandar as coisas, me manda roupa bem colorida que eu gosto. Separei algumas calças, porque lá tá fazendo bastante frio. Aqui em São Paulo tá fazendo 12 graus. Minha mãe falou que lá tá fazendo 4 graus, 2 graus. Principalmente à noite tá muito frio. Tô levando duas blusas. Duas não, três blusas. Tô levando uns shorts de dormir. Tô levando umas duas camisas pra dormir. Eu até tô lavando mais, porque eu vou precisar levar pelo menos mais umas duas. Porque eu não sei vocês, mas eu não consigo dormir com a mesma camisa. Essas camisas de dormir, pijama, eu preciso trocar toda noite. Mesmo no inverno não suando tanto, eu não me sinto bem, sabe? Se vocês também têm esse toque, deixem seus comentários aqui embaixo, que eu quero saber se vocês também trocam de pijama todos os dias. Aí eu separei também alguns sapatos. Aí aqui tem o chinelo. Esse chinelo aqui eu tô levando, porque eu ganhei da minha mãe de Natal. E é um chinelo que eu não uso muito. E aí eu vou levar ele, porque se eu levar outro, ela vai falar assim pra mim. Não tá usando o chinelo que eu comprei, né? Então tô levando o chinelinho. Gente, esse tênis aqui, ele é um tênis de borracha. Tá vendo, ó? Ele é totalmente de borracha. E é da marca Croc. Eu comprei esse tênis aqui, vai fazer mais ou menos, gente, uns 5 anos, quando eu fui pra Disney. Eu comprei lá em Orlando. Acho que chegou a vender aqui no Brasil, eu não tenho certeza. Não sei se vende ainda, mas se um dia vocês verem esse sapatinho em alguma loja. Pode comprar, gente, porque ele é muito bom. Tô levando um sapatinho também, que provavelmente é ele que eu vou. Um tênis também pra fazer as caminhadas lá com o Groover. E também vou levar esse cachorrinho aqui. Ele também vai. Falei assim, eu também vou lá pra casa da vovó. Eu vou aprontar na casa da vovó. Ele adora lá na Cambuí. Tem bastante lugar pra ele passear. Tem as praças. Então eu vou levar ele também. E eu tô levando também alguns produtos. Que eu também não consigo ficar sem. Preciso levar, mesmo que tem lá na minha mãe. E eu separei a bolsa também, com os documentos. Tá tudo aqui. E a nossa câmera pra poder fazer as filmagens lá em Cambuí. Malas prontas pra Cambuí. Já deixei tudo arrumadinho. Porque eu ainda vou lá trabalhar, né? E aí eu vou ter que voltar do trabalho. Correr pra cá. Pra pegar as malas. A ação do Groover. Pra poder ir pra Cambuí. Daqui a pouco tamo chegando, mãe. Pronto, acabei de chegar. Já tô no elevador. São nove e meia da noite. E agora é tomar banho. Se trocar. Por todo mundo dentro do carro. E correr pra Cambuí. Vai ser complicado hoje, hein? Vai ser muito corrido. Agora a gente tá montando o carro. As coisas. Uma mala. O Groover já tá aqui a posto. Travesseiro. Casinha do Groover. A gente vai passar lá na casa da minha irmã. Pra pegar ela, minha sobrinha e a Laila. E aí sim. Rumo a Cambuí. Achou, sua amiguinha? Você tá bem, Laila? Você tá bem, Laila? Você também vai pra Cambuí? Vai, preta. Você também vai pra Cambuí? Vai. É. E aí, como você está? Eu estou aí. Pronta pro frio? Pronta, pronta. Ah, obrigada por estar me filmando. Você tá muito bonita. Muito obrigada. Se apresente pras câmeras. Olá, gente. Sua sobrinha preferida. Oi, Dona Eliane. Vamos logo. Ah, tem a televisão ainda, né? Tem. Mas essa ainda tá no carro. Olha isso. Fingiu que morreu. Fingiu de morta. Fingiu de morta. Fingiu de morta. Fingiu de morta. Vamos pôr as coisas no carro, tá? Acabamos de chegar aqui em Cambuí. Chegamos. Tem janta? Tá bom. Vai comer o quê? Você tá com fome? Eu tô com fome. Muita fome? Muita. São duas horas da manhã. Só comi arroz, feijão e carne moída. Ai, que delícia. Que frio do cão. E aí, como você tá? Tão bem. O que tem de bom pra comer? Menos. Arroz. Carne moída. Carne moída. Salada de agrião. Aonde tem salada de agrião? Ah, você que trouxe, não foi? Ah, foi. Deixa eu ver seu feijão. Feijão. Olha ele lavando louça. Dias de luta, dias de glória. Pra que ter lava louça? Eu lavo louça rapidinho. Agora, pra que? Lavando louça. A água tá a menos 35 graus. Tá congelando. Se tivesse uma lava louça, lavava tudo rapidinho, né? Seu filho só reclama, avó. Reclama nada. É isso, galera. Por aqui cê estou. Depois eu vou fazer um tour aqui pelo apartamento da minha mãe, mas ó, aqui tem uma varandinha. Aqui em Cambuí é muita serra, né? Então, pra onde você vai, tem essas ruas que é muito íngreme, né? E agora a gente tá terminando de se trocar pra ir lá no mercado. O que que cê vai comprar no mercado? Comprar Carolina. Carolina. Vou comprar refrigerante, sucos. Tudo que você pode, né? É, na verdade. Tudo que eu posso. Pois é. Então, bora mercado. Parte do mercado. Olha, galera. Decidimos vir de carro pra ir no mercado que é aqui do lado. A gente vai no mercado primeiro, né? É aqui que vira, né? Em Todos os Irmãos, que na verdade é só cinco irmãos. Eu vou abrir um chamado Todos os Irmãos. Aqui tem três irmãos, né mãe? Mãe? É. Aqui tem o mercado três irmãos. Cinco irmãos. Mas tem três irmãos também. Três irmãos não. Tem, não é aquela onde você ia alugar aquela casa? Lá, lá em Baixão? Chama Três Irmãos lá. Três irmãos. Aqui tem o mercado três irmãos. Cinco irmãos. Cinco irmãos. Só não tem o quatro porque acho que faleceu. Morreu de programa. É, morreu de programa. Tem cinco irmãos. E nós vamos abrir um Todos os Irmãos. É, a gente vai lá agora. E até que o mercado é bom, né? Tem um ABC. Ah, e tem um ABC. A gente podia ir no ABC, né? Vou ler. Deixa eu falar. É. Olha lá onde nós comemos. Aonde vocês comem o nosso? E, ó. Ah, a hamburgueria. Aqui? Aqui, ó. Lá atrás, lá, lá. Depois a gente passa lá pra ver. A minha mãe, quando a gente vem pra cá, ela quer que a gente conheça todos os pontos turísticos da cidade. Então, a gente tem essa hamburgueria pra conhecer. Aquele sorvete também. O que mais que você falou? Uma cafeteria aqui muito boa também, que a gente precisa ir. Aquela restaurante mineiro também, que é super gostosa. Tem uma pizzaria bem grandona. Olha aí, ó. Ela vem, ela com a pizzaria também, né? Consegue emagrecer com... Ó, aqui fica a rodoviária. E aqui é o supermercado... Cinco irmãos. É, aqui. Ai, meu Deus. É aqui, galerinha. A gente vai dar uma passada nele agora. Vou sempre mostrar pra ver o que que tem. De bom? E depois a gente vai no ABC. Essa lojinha também. É o famoso um real. É, o famoso um real. Que é legal também. Que não é tudo um real. É. Tem uma lojinha também de uma japonesa, que assim, você quase não consegue entrar na loja tanta tranqueira que tem dentro da loja. E é isso, galera. Agora, mercado. Aí, quando a gente vem visitar uma cidade pequena, o que que a gente faz? Vai conhecer o supermercado. Pra quê? Pra gastar. Aí, a gente entra dentro do mercado. O que que tem? Novo combo. Leve uma pamunha quentinha. Mais um cafezinho pequeno. Por apenas R$6,50. Tem um setor aqui que a gente gosta bastante, que é de doce, sabe? Aí, vem de Carolina. A Carolina daqui é muito recheada. A gente sempre compra pra levar pra São Paulo. E é uma das coisas que a gente mais compra aqui de doce. Aqui, ó. Carolina. R$7,00. Ela é bem recheada. Quer ver, ó? É uma das coisas que a gente mais compra. Outra coisa que a gente compra muito aqui é queijo. Eu sempre levo queijo daqui de Minas pra poder comer. Eu gosto, gente, daquele queijo que derrete, sabe? Será que é o Meia Cura que derrete? Gente, vocês sabem qual que é o queijo que derrete? Deixa seu comentário aí embaixo. É o Meia Cura, queijo Minas, ou queijo fresco, queijo frescal. Aí, a gente vem num lugar desse e como não engordar? Olha o que tem aqui. Broa de fubá. O que mais? O que tem? Biscoito. Nossa, esse biscoito é muito gostoso, né? Biscoito de polvilha. Bolo de banana. O que mais que tem aqui? Olha, gente. Bolo de leite condensado. R$11,19. Tem quantas gramas isso aqui? Mais de meio quilo. Olha esse bolo de milho, gente. Que delícia. E esse aqui? Bolo de frutas vermelhas. Diferente. Diferente, né? Bolo de banana integral. Bolo de chocolate. Bolo formigueiro. Como não engordar? Agora, o desespero da farinha. Aqui também é um dos melhores lugares pra gente comprar farinha. As farinhas de milho. Qual que é a melhor, minha irmã? Então, essa aqui é muito boa e essa aqui eu não sei, nunca comprei. Não conhece? Camburi. Acho que eu vou experimentar essa. Qual que é a gente chama essa daqui? Souza. Farinha de milho Souza. Vocês conhecem a farinha de milho Souza? Quanto que tá, gente? Tá R$3,19. E esse, R$3,49. Essa daqui é boa. Se for o que a gente comeu ontem. Essa aqui, essa aqui eu só comi também. Pega uma pra mim também. Eu vou levar uma. Ó, o arroz Streck. Em São Paulo, vocês não acham essas marcas. R$25,98. Agora, um arroz bom que eu já comprei aqui é esse aqui, gente. Viva Maria. Arroz que é uma festa. 5 quilos. R$18,98. Eu vou vir buscar também um saco desse aqui na segunda-feira. Esse arroz aí é muito bom. Aqui é um setor que muita gente aqui no meu canal gosta, que é produto de limpeza. E também pra lavar a roupa. Esse sabão aqui é novo, da IP. Power ACT. 1 litro. R$12,39. Eu não usei esse produto aqui ainda. Tô pra experimentar. Se vocês já usaram na sua máquina, fala pra mim se faz muita espuma, se é bom. Eu quero saber sobre esse produto aqui. Um que eu já usei e não gostei muito é o UOL. UOL, né? Active, lava-roupas. R$7,99. Eu não gostei muito dele, não. É bom pra lavar, assim, roupa do dia-a-dia e tal. Mas pra tirar mancha, ele não é muito bom, não. Brilhante, lava-roupas. Tuf. Também nunca vi lá em São Paulo. R$23,79 com 3 litros. Será que é bom? Já usou, mãe? Tuf? Não. E qual que você tá usando agora? Tá usando Comfort, né? Tá aqui, ó. Eu também nunca usei da marca Comfort. Minha mãe falou que é muito bom. R$9,99. Tá barato, mãe. Já o amaciante. Esse daqui eu também não vi em São Paulo ainda. Que é o Mombiju Intense. Será que é bom? Quanto que tá? Amaciante Bombiju R$6,69, ó. Produto novo. Acho que eu vou levar um pra experimentar. Aí eu falo pra vocês lá no Instagram se é bom esse amaciante aqui, Bombiju. Ó, minha mãe falou que esse amaciante da Uau... Eu sei que tá do preço. Uau. É muito bom. É aquele que a senhora lavou as roupas que a gente dormiu. As roupas da casa da minha mãe, as roupas de cama, tava muito perfumada. E ela falou que lavou, né, enxagou com o amaciante concentrado da Uau. Quanto que tá saindo? R$7,49. Tá R$7,49. Vocês já experimentaram? É bom? Fala aqui pra gente. E o Downy concentrado? O Downy eu gosto de todos. Esse daqui é o que eu mais gosto pra lavagem de coberta. E esse concentrado aqui, que é perfume suave até o final do dia, é muito bom pra lavar camisetas. Camisa que você usa todo dia pra trabalhar. Esse daqui é muito bom, porque ele não deixa muito perfume. Mas ele deixa a roupa bem, bem amaciada, bem suave. Ó, produtos que se usa muito lá fora, muito nos Estados Unidos. E tá chegando agora no Brasil. É o Clorox. Se vocês verem pelo supermercado da casa de vocês, pode comprar. O produto, ele é relativamente caro, ó. R$10,59. Ele é um produto muito bom. Aí você tem aqui o original, que é o melhor, que eu uso. Com cheirinho, né? Com lavanda. E esse daqui, gente, pra lavar banheiro. Tipo, qualquer limo que tiver no seu banheiro, que tá lá, que você não consegue tirar. Pode comprar esse Clorox aqui. Que você pode ter certeza, gente, que vai sair tudo. Ele é o melhor, tá? Entre Clorox, Cif e Veja X14, que até então ele era o meu preferido. Esse daqui, ele é muito melhor, tá? E o preço tá quase o mesmo, ó. R$14,15 o Veja e R$21 o Cif, banheiro. Então, escolham sempre o Clorox, que ele é muito melhor. Ó, minha mãe tá falando aqui que o cloroativo da Uau também é muito bom pra limpar o chão. Mas ele não deixa o chão pegajoso, mãe? Tipo, com espuma, não? Ó, R$6,39. Ah, pra limpar a coisa branca também é bom? Tira o limo, branqueia, desinfeta e limpa. Pano de prato também? Você deixa de molho no pano de prato? Ah, porque ele é cloroativo, né? Bom, um produto que eu não tinha encontrado ainda em São Paulo, é o Clorox Desengordurante Cozinha. Olha que legal! O Clorox agora tá investindo bastante, tá trazendo os produtos deles pra cá. E eu vou levar um... E vou levar um desengordurante. E vou levar um desengordurante, porque deve ser bom também, ó. Eu vou levar um desses daqui também. R$11,49 o refil. E R$15,99 já com spray. Vou levar um com spray. Ó, aqui também tem, gente, produtos pra lavar louças. O Pinin. Gente, pra mim é o melhor sabão pra se lavar em lavar louças. Tá saindo R$24,69. Tá caro. Lá em São Paulo eu pago mais barato. Chega de pagar, sei lá, R$18, R$17. Lá no site do Facilite Seu Dia tem líquido secante. Também tá caro, R$33,59 lá é mais barato. Um produto que eu comprei, gente, eu não gostei pra lavar louça. Ele é até mais caro, ó. R$39,49. É esse sabão da Sif aqui. Eu gosto de alguns produtos da Sif, mas o sabão pra mim não é muito bom. Quem produz é a Sam. Rende 18 máquinas. Mas é um produto que eu não gostei muito. Se for pra você lavar louça do dia a dia, né? Louça, pra lavar o garfo, faca, serve. Prato. Agora, se você tiver alguma louça que tá grudada, sabe? Aquelas formas que você assua um frango e tal. Esse produto aqui pra ter efeito, você vai ter que usar pelo menos uns dois. E um produto muito bom, que é pra limpar a sua máquina, né? Seja lava e seca, ou essas lavadoras de cobertura na parte de cima. Olha, ele é sem cloro. Ele custa R$7,49. Você pega esse produto aqui inteiro, joga dentro da sua máquina. Coloca a máquina pra lavar, né? No modo mais longo. Se tiver água quente, coloca água quente. A sua máquina vai ficar limpinha, ó. Chama Limpa Máquinas da Mombiju. Também é muito bom esse produto aqui. Uma das coisas também que a gente, quando vem pra cá, a gente se acaba, gente. É esses docinhos aqui, ó. Só que eu não como pro da Minas Cambuí. E também não sou muito fã do portal de Cambuí. Eu gosto da marca da Santa de Virgens, ó. R$17,00. O pote de doce, R$17,39. Da outra vez que nós viemos, tava mais barato, né, mãe? E o da Vovó, que também, dizem que é muito gostoso, ó. Doce cremoso com leite, R$19,39. Uma das coisas que, quando eu venho pra cá também, eu compro muito, gente, é mandioquinha. Olha o tamanho dessa mandioquinha, gente. Muito grande, né? R$8,98 a mandioquinha. E bem grandona, bem graúda, né? A gente sempre compra pra fazer. São essas linguiças artesanal. Ó. Linguiça artesanal, né? Gourmet. Gente, vocês já experimentaram esses trento? Gente, é muito gostoso esses trento. Tem cheesecake de morango, avelã, chocolate. Esse daqui é meu preferido. Branco com cookie. Esse aqui é qual, Amanda? Branco com cookie. Dark. Tem... Esse aqui eu nunca vi. Cheesecake de morango. Acho que eu vou levar um pro Caio também. Cheesecake de morango. Então, ó. O Caio não tá aqui com a gente no mercado, porque ele tá trabalhando. E ele só vai ficar livre depois das 5 horas. Então, eu vou levar o trento lá pra produção, pra ele poder comer, porque ele também gosta bastante. Depois da gente ter saído do mercado, a gente acabou de sair de um lugar, gastou dinheiro. Agora, eu já quero ir no outro pra gastar mais. Minha mãe tá querendo me levar. Não, e é caro lá. O que que é? É muito caro. Minha mãe falou que é que é muito caro essa loja. Eu vou mostrar pra vocês qual é. Essa loja aqui, ó. Super loja, 5 irmãos. Vende produtos pra casa. Só que minha mãe falou que é muito caro. Onde você vai com esse monte de sacola? No real. O que você quer comprar no real? Chocolate. Eu já comprei chocolate. Ah, sabe o que que é, gente? É que eu paguei no trento 1,69. Quanto que tá lá? Aí ela quer me provar que lá tá 1 real. Então, vamos lá, então. Você quer ver uma marca? Da mesma marca. Mesma marca? É, mesma marca. Aí agora nós estamos discutindo sobre ruga. Quem tem mais ruga? A pessoa tá dançando feliz. Porque tá entrando numa loja agora 1 real. O que que vocês acham? Olha, 2 por 1 real. Pira que é, é burro, hein? Na verdade, é 2. É a melhor que tem. Tá barato, hein, Lia? Não, fala não. Tá vendo? Nem queria que eu mostrasse pra vocês, ó. 1,50. É, mas de qualquer forma eu paguei mais caro, que acho que lá tava 1,69. E não tinha o trento de limão, que é bem gostoso também. Ó, de maracujá. Não tem de maracujá também, não. Qual? Agora que você gosta, tá 2,50. Ah, pega pra mim. Gente, uma coisa que eu sou viciado. É muito gostoso isso aqui. Principalmente agora que eu tô em fase de regime. Sprite, ó. Lemon Fresh. Segundo a Sprite, deixa eu mostrar pra vocês. Vocês que não conhecem, né? Ó, valor energético. Zero calorias, zero açúcar, zero gorduras totais, zero gordura saturada. E só tem 11% de sódio. Chama Sprite Lemon Fresh. E não é muito caro não, ó. 2,50. Então, se vocês quiserem tomar alguma coisa que seja zero realmente, toma esse aqui, ó. Sprite Lemon Fresh. Aqui, gente, é uma lojinha agora que eles falam lojinha de 1 real, né? Aqui em São Paulo, ou em São Paulo, eu digo, ali na região central, é difícil achar essas lojinhas. Vende, assim, produtos alternativos, né? De marcas alternativas, por um preço mais acessível. Só que mais ou menos, ó. Aqui uma cera em coloré. Até que o preço tá bom. 3,50. Aí tem, ó, pra limpar móveis, ó. De lavanda. Os tramóveis, ó. 4 reais. Aí tem tapué. Muita bugiganga. Isso aqui é sempre bom ter em casa, né? Pra fazer aqueles cheirinhos, né? Pra jogar nas cobertas, pra jogar na cortina, pra deixar a casa cheirosa. É sempre bom ter. A garrafa térmica. Trinta e nove, noventa e nove. Sabe que é boa essas garrafas térmicas, mãe? Eu não sei, eu não tô vendo. Eu tô até precisando. Aqui, ó. São Remo. Quarenta e quatro e noventa e nove. Uma garrafa térmica da São Remo. Mas cabe 700 ml. Aqui também tem sabonete. Vamos ver quanto tá o sabonete. Sabonete Marluce. Dois reais. Ó, tem Palma Olive. Só a Pantene. Tá cara. Tá caro vinte e cinco reais? Mas vem dois. É, depende. Ó, aqui também tem ervilha. Dois e vinte e cinco. Ó o Tang. Um real o Tang. Tá barato o Tang. O que mais que aqui tem? Sardinha. Cinco e noventa e nove. Essas lojinhas aqui, elas são boas, né? Porque às vezes você... Sempre falta alguma coisa em casa. Aí você vê nessas lojinhas. E você acaba encontrando, né? Ó, também tem pão. Ó o creme de leite. Três e cinquenta o creme de leite da Quattah. É bom. Eu gosto da Quattah. Cristina. Eu já usei já essa leite moça aqui. Ou melhor, né? Esse leite condensado da Cristina. E eu não gosto muito não. Não gostei muito não. Aqui também, ó. Tem bastante chocolate. Gente, sabe se o chocolate é bom? Chocolate Supreme. Branco. Um real. Pipoca. Um real. Produtos pra cozinha. Colher de silicone. Quanto que tá? Doze e noventa e nove. Uma colherzinha de pau. Tem temperos também. É tipo aquelas lojinhas... Tem de tudo, né? Ali tá a Amanda, ó. Provavelmente ela já comprou fine. E mais produtos de limpeza. Artigos para festa e papel. O que você pegou? Peguei a bolacha aqui daquilo. Dois por um. Três e cinquenta. Quatro e cinquenta. Onde que tem aqueles produtos que você usa pra banheiro? Esse. Ah, esse aqui, né? Tá pinçante. Onde que tá? Um e cinquenta. Gente, sabe esses gel que você coloca dentro da privada, assim? Você aperta esse botão e esse gel fica bem dentro da privada. E toda vez que você dá descarga, solta um cheirinho, sabe? É muito gostoso. Em São Paulo é tão caro. Aqui tá custando um e cinquenta. Eu vou pegar uns também. Vou contar a história da minha irmã. Minha irmã era muito gorda. Mas muito gorda. Mas muito gorda. Vou falar pra produção. Liane, fica aqui de frente. Vou pedir pra produção colocar uma foto da Liane aqui. Deste lado, como ela era antes. Para, para, para. Se vocês ficaram curiosos de saber como a Liane era antes da bariátrica, vocês vão ficar pra segunda parte do vídeo. Porque isso vai ficar muito longo. Então eu vou pedir pra vocês esperarem só mais um pouquinho. Que a gente vai colocar aí pra vocês a segunda parte desse vídeo. E também a Eliane antes e depois da bariátrica. Então fica com a gente aí, tá? Ah, e não deixe, gente. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Não deixe também de compartilhar. Deixa seu comentário aqui embaixo. E seguir a gente também lá no Instagram. Tá bom? Então é isso. Espero vocês na segunda parte desse vídeo lá em Cambuí. Um grande beijo pra vocês. E até a próxima. E tchau!